Estamos começando mais um programa Conversa com o Meu Povo pela nossa TV Nazaré. Nesta oportunidade de poder falar a você, minha irmã, minha irmã, sobre temas que dizem respeito à nossa fé, aqui neste tempo em que nosso arcebispo Dom Alberto está viajando e, portanto, a alegria de poder estar aqui juntos, debatendo e discutindo temas relacionados à nossa vida, à nossa vida de fé. Estamos falando sobre o Catecismo da Igreja Católica, na sua terceira parte, em que fala da moral cristã. Ao longo desses programas falávamos sobre o que é a dignidade humana, ou seja, os nossos comportamentos que são regulados pela consciência de termos uma dignidade humana. E essa dignidade humana está enraizada nas bem-aventuranças que Cristo deu a cada um de nós. essas bem-aventuranças, quando conhecidas, nos dão o motivo de escolhermos por elas ou não, ou seja, somos livres e a liberdade consiste em escolher justamente o bem, que é o fim último da nossa vida, do nosso comportamento, para que, dessa forma, então, nessa liberdade, eu entenda o que é a consciência. A minha consciência, como todos nós conhecemos, consciência. Eu tenho consciência disso, eu tenho consciência daquilo, a minha consciência pesa, a minha consciência está leve agora. A minha consciência é justamente o juízo da razão pelo qual eu sei que uma coisa é boa e uma coisa é mal. E daí, no último programa, falávamos sobre essa consciência moral. Essa consciência moral, como nós entendemos essa consciência? Como nós devemos viver esta consciência? Dessa forma, então, nós vimos aqui a oportunidade, então, de estar sintonizados com a própria vontade de Deus na vida de cada um de nós. A consciência moral, então, significa quando nós somos, estamos enraizados justamente na consciência, estamos enraizados na percepção e no conhecimento daquilo que é bom ou daquilo que é mal. Daí, então, a consciência moral, que possui três regras. Três regras, que foi as três regras que nós vimos no programa passado. Nunca é permitido fazer o mal para que ele derive um bem. É a primeira forma pela qual nós entendemos como devemos seguir a nossa consciência. Então, se eu estou fazendo um ato, um comportamento, se você perceber, nós temos três formas de entender se estamos seguindo ou não a consciência moral da nossa vida cristã. Primeiro, nunca é permitido fazer o mal para que dele derive um bem. Segundo, a regra de ouro, ou seja, que aquilo que eu quero que os outros façam para mim, eu devo fazer para os outros. Eu faço para os outros. Ou seja, eu tenho consciência, eu tenho conhecimento daquilo que eu quero para mim e, portanto, dessa forma eu vou e faço também para o outro. É até uma regra de ouro que é conhecida por todos nós. Terceira, é aquela que fala da caridade. A caridade passa sempre pelo respeito do próximo e da sua consciência, embora isto não signifique aceitar como um bem aquilo que objetivamente é um mal. Aqui, desculpem. A caridade passa sempre pelo respeito do próximo e da sua consciência. Eu sei o que a consciência do outro e o que o outro significa, então, para mim. Dessa forma, embora não signifique que isto resulte em entender um bem aquilo que objetivamente é um mal. Por exemplo, vingar-se de alguém. Vingar-se de alguém pode, para mim, me ajudar a desafogar, a colocar para fora aquele ressentimento que eu tenho, fazendo um mal para o outro, para mim pode ser bom, mas para o outro não foi. E daí, então, nunca é justificável pela nossa consciência fazer um bem, mesmo que objetivamente seja aquilo ou aquele comportamento um mal. Daí, uma pergunta que nós poderíamos fazer é essa. Mas a consciência moral, ela pode emitir juízos errôneos? Será que a minha consciência moral, ela pode me permitir, então, de poder errar? Nós poderíamos assim dizer? Daí, o cara da Câmara da Igreja Católica responde dessa forma. A pessoa deve obedecer sempre ao juízo certo da sua consciência. Consciência, repitamos e lembremos, é o juízo da razão sobre aquilo que eu conheço como sendo um bem ou sendo um mal. Dessa forma, o homem deve sempre obedecer a sua consciência, Mas esta também pode, segundo o Catecismo da Igreja Católica, pode emitir erros ou juízos errôneos por causas nem sempre isentas de uma culpabilidade pessoal. Ou seja, não por um bem... Ou seja, não é porque a pessoa, de fato, possa, na sua vida, Então, é praticar o mal realizado por uma ignorância involuntária, por exemplo. Mesmo que objetivamente não deixe de ser o mal. Ou seja, não por um bem imputável, a pessoa pratique o mal realizado por uma ignorância involuntária. Dessa forma, então, sim, a consciência pode emitir um juízo errôneo à causa da culpabilidade da própria pessoa, Ou seja, interpretar, talvez, de uma maneira errônea ou interpretar de uma maneira involuntária algo que se possa achar que é um bem, quando, na verdade, é um mal. Daí, então, nós vamos entendendo o quê? Que quando nós vamos vendo a razão, o que significa para nós, então, as paixões? Diz o Catecismo da Igreja Católica. As paixões, que, numa linguagem romântica, paixão é quando, talvez, a gente encontra uma pessoa, se apaixona por ela e assim por diante. Mas o que é paixão, segundo o Catecismo da Igreja Católica, já que se está falando de comportamento? Daquilo que é um comportamento bom, daquilo que é um comportamento mal, o que nós entendemos por paixão? O Catecismo nos fala que as paixões são afetos, são os afetos, as emoções e os movimentos da sensibilidade componentes da psicologia humana, que inclinam a agir ou não agir em vista do que se percebeu como um bom ou como um mal. Nós vamos vendo, então, que as paixões são os afetos, as emoções, os movimentos da nossa sensibilidade que nos permitem e nos inclinam a agir ou não agir em vista do que se percebeu como um bom ou como um mal. Ou seja, é o afeto, é o sentimento, é a emoção, é o movimento de sensibilidade que me permite entender a partir do que eu escolho ou do que eu entendo como um bom e mal na minha vida. As principais são o amor e o ódio. São os tipos de sentimento e afetos ao movimento de sensibilidade, o amor ou o ódio, o desejo e o medo, a alegria, a tristeza e a raiva. A paixão fundamental é o amor provocado pela atração do bem. Não se ama senão o bem verdadeiro ou aparente. Não se pode amar senão o bem verdadeiro ou aparente. Então, o catecismo entende o que sejam paixões. Paixões, afetos, emoções e movimentos que derivam, que são inclinados a que eu possa agir bem ou mal, em vista daquilo que se percebeu justamente como bom ou como mal. E as principais são o amor, o ódio, o desejo e o medo, a alegria, a tristeza e a raiva. Aí a famosa pergunta que nós poderíamos fazer nesse ponto de vista sobre paixões. E as paixões são moralmente boas ou más? Segundo o catecismo da Igreja Católica, o que pode ser considerado moralmente bom, moralmente mal, segundo esse conceito de paixão que nós temos aqui. Então, dessa forma, a resposta que o catecismo da Igreja Católica nos dá é essa. Enquanto movimentos da sensibilidade, as paixões não são nem boas nem más em si mesmas. São boas quando contribuem para um ato bom, são más no caso contrário. elas podem ser assumidas pelas virtudes ou pervertidas nos vícios. Pervertidas nos vícios. Então, vocês vão entendendo aqui, meus irmãos e irmãs, que dessa forma a paixão é aquele movimento da nossa sensibilidade, aquele sentimento que é derivado da ação que eu faço boa ou mal naquilo que eu escolho. Então, são como o amor, o ódio, a tristeza, a raiva, a alegria, o medo. Ou seja, esses movimentos de sensibilidade, então, não são nem bons e nem maus. Ou seja, são bons a partir do momento em que eu vivo esses sentimentos em vista do bem, ou então, eles são maus a partir do momento em que por eles eu faço mal para mim, faço mal para o outro. Daí, então, elas podem ser assumidas pelas virtudes ou pervertidas pelos vícios. Dessa forma, o que significa, então, as virtudes? As virtudes que nós tanto falamos na nossa vida, ou seja, as virtudes espirituais, as virtudes que, num discurso que nós fazemos na nossa própria vida de fé, o homem virtuoso, a mulher virtuosa, aquele que pratica o bem, e assim por diante. Então, o que nós podemos entender por virtude, já que essas paixões que, quer dizer assim, uma igreja católica considera como movimento de sensibilidade, emoções que podem ser provocadas pelos comportamentos bons ou maus que eu pratico e escolho. Então, as virtudes são a expressão da vivência boa dessas paixões, os vícios são justamente a expressão má da escolha mal feita que nós fazemos. Daí, então, o que é a virtude? E daí nós falamos sobre virtudes. A virtude é uma disposição habitual e firme para fazer o bem. O fim de uma vida virtuosa, ou seja, o objetivo de uma vida virtuosa é tornar-se semelhante a Deus. E daí, então, nós temos virtudes humanas e virtudes teologais. Escomo essas duas virtudes que nós vamos vendo, então, a partir daquilo que diz respeito a nós, ou seja, o que nós praticamos é aquilo que diz respeito a Deus. E daí, então, nós vamos entender melhor no próximo bloco, aquilo que diz respeito às virtudes, o que são as virtudes, como eu posso praticar as virtudes para que, dessa forma, ligadas ao meu comportamento, eu possa, neles, fazer a expressão da bondade e do amor de Deus na vida de cada um de nós. Voltaremos logo mais com o programa Conversa com o Meu Povo. Voltamos com o programa Conversa com o Meu Povo, falando sobre a terceira parte do Cadecismo da Igreja Católica, sobre a moral cristã, o que nós precisamos entender sobre a moral cristã para, posteriormente, entendermos os mandamentos da lei de Deus e como são implicações, como podem ser implicações e uma estrutura para a nossa vida de fé. Falávamos sobre as virtudes. As virtudes, então, no comportamento cristão são as disposições habituais e firmes que nós temos para fazer o bem. Antes disso, falávamos das paixões. As paixões significam aqueles sentimentos, aquelas emoções, aquela sensibilidade espiritual que me ajuda, então, a entender, por meio do bem ou do mal, aquilo que é próprio do bem ou do mal. Aquilo que é próprio do bem é a alegria, a realização, a satisfação que eu possa sentir, aquilo que deriva do mal, o ódio, a raiva, o ressentimento, o rancor. Daí, o Catecismo da Igreja Católica falará que o reflexo, então, de tudo aquilo que as paixões me provocam quando eu escolho por alguma coisa boa, nós chamamos de virtudes. Ou seja, quando eu escolho o bem, quando o bem é o objetivo, então, do meu comportamento, eu estou vivendo uma virtude. quando o mal é a expressão de um comportamento meu, nós chamamos isso de vício. E daí, então, o bem é essa disposição que nós fazemos das quais nós chamamos de virtudes. Essas virtudes que são divididas, então, entre virtudes humanas e virtudes teologais. No Catecismo, quando nós aprendemos e nos preparamos na primeira Eucaristia, com certeza ouvimos falar sobre as virtudes. E daí as virtudes. o que são as virtudes humanas? As virtudes humanas, aquelas que dizem respeito, são perfeições habituais e estáveis da inteligência e da vontade que regulam os nossos atos, ordenam as nossas paixões e guiam a nossa conduta segundo a razão e a fé. Então, prestemos bem atenção naquilo que é o conceito que nos dá aqui as virtudes humanas. São aquelas perfeições habituais e estáveis. Perfeições habituais e estáveis. É criado um hábito daquilo que eu faço, da inteligência e da vontade que regulam os nossos atos. Então, os meus atos, os meus comportamentos são regulados pelas virtudes. Daí, então, ordenam as nossas paixões. Então, olha aquilo que falávamos de paixões. Paixão é tudo aquilo que faz parte do meu sentimento, da minha sensibilidade humana e isso é regulado pelas virtudes e guiam a nossa conduta segundo a razão e a fé. As virtudes são aqueles direcionamentos que eu tenho para que as minhas condutas, o meu comportamento possa ser regulado pela fé e pela razão. Daí, então, nós falávamos que dessa forma viver as virtudes adquiridas e reforçadas por atos moralmente bons e repetidos são purificadas e elevadas pela graça divina. Uma coisa se torna virtude a partir da repetição que nós fazemos dela. Quando eu, então, sou considerado alguém virtuoso porque consciente ou até mesmo inconscientemente repito gestos de bondade que me faz, então, ser o reflexo daquilo que é a bondade que já está intrínseca no meu coração e na minha vida. Desculpe, dessa forma, então, nós vamos vendo o quê? As virtudes humanas principais. Quais são? As virtudes humanas chamadas cardeais e que reagrupam todas as outras e que constituem a charneira, o centro da vida virtuosa. O que são essas virtudes humanas, então? a prudência, a justiça, a fortaleza e a temperança. Quem de nós não já escutou essas palavras, consideradas como virtudes para a nossa doutrina católica cristã? A prudência, a justiça, a temperança e a fortaleza. O que é a prudência? Para vocês entenderem, então, que são, se as virtudes, como nós falávamos, são atos repetitivos, são atos que se repetem e que são voltados para o bem, a prudência, o que é? A prudência dispõe e a razão para discernir em todas as circunstâncias o nosso verdadeiro bem e escolher os justos meios para o atingir. Olha só, a prudência dispõe a razão para discernir em todas as circunstâncias o nosso verdadeiro bem. Quando eu vou pensar um comportamento, quando eu vou ter um determinado tipo de comportamento, a virtude da prudência me ajuda a pensar em todas as circunstâncias para que aquele comportamento possa ser feito segundo uma escolha boa. E daí, então, são os justos meios escolhidos por meio da prudência para você poder agir bem. Daí ela conduz as outras virtudes indicando-lhes a regra e a medida. O que é a justiça? Já falamos da prudência. A prudência é uma virtude humana. A justiça. A justiça consiste na constante e firme vontade de dar aos outros o que lhes é devido. A justiça para com Deus é chamada virtude da religião. Então, o que é a justiça num conceito simples? Nós entendemos justiça hoje do ponto de vista jurídico, com toda a estrutura que envolve o exercício da justiça, o juiz, o tribunal, a necessidade do advogado, as leis, normas, código de direito civil que garante para nós aquilo que são nossos direitos e deveres. Ou seja, todo um sistema que é expressão da justiça. Mas, como virtude, a justiça é justamente o que? para nós a constante e firme vontade de dar aos outros aquilo que lhes é devido. Eu pratico a justiça quando ofereço ao outro aquilo que ele merece. E daí, então, essa virtude, essa justiça se torna, então, uma virtude humana. A fortaleza. A fortaleza assegura a firmeza nas dificuldades e a constância na procura do bem, chegando à capacidade de um eventual sacrifício da própria vida por uma causa justa. Então, a fortaleza assegura a firmeza nas dificuldades e a constância na procura do bem. Fortaleza é uma virtude forte na fé, forte na tribulação, forte no sofrimento, forte em todas as circunstâncias que podem me provocar um afastamento daquilo que é a minha fé ou daquilo que é o amor de Deus. Então, a fortaleza é uma espécie de virtude. A temperança. A temperança modera a atração dos prazeres, assegura o domínio da vontade sobre os instintos e proporciona o equilíbrio no uso dos bens criados. Então, a temperança modera a atração dos prazeres, assegura o domínio da vontade sobre os instintos e proporciona o equilíbrio no uso dos bens criados. Então, essas quatro virtudes, a prudência, a justiça, a fortaleza e a temperança são virtudes consideradas humanas, que fazem parte da nossa vida humana e daí, então, nos ajudam, regulam aquilo que nós vivemos nas nossas paixões, nas nossas decisões, para que, dessa forma, nós não nos afastemos do bem. Falamos também de virtudes teologais. O que são as virtudes teologais? As virtudes teologais são a fé, a esperança e a caridade. No próprio catecismo, nós ouvimos falar muitas vezes, no catecismo da preparação à primeira eucaristia que nós fazemos, a fé, a esperança e a caridade. O que é a fé? O que é a fé? A fé é a virtude teologal, porque diz respeito a Deus, não diz respeito aos nossos comportamentos propriamente humanos, mas dizem respeito ao comportamento humano relativo a Deus, pela qual cremos em Deus e em tudo o que Ele nos revelou e que a Igreja nos propõe para acreditarmos porque Ele é a própria verdade. pela fé o homem entrega-se a Deus livremente, por isso aquele que crê procura conhecer e fazer a vontade de Deus porque a fé opera pela caridade. Dá esse fundamento na carta aos Gálatas capítulo 5 versículo 6. A fé opera pela caridade. Então é a virtude pela qual nós cremos em Deus e em tudo que Ele nos revelou e que a Igreja nos propõe para acreditarmos. Então a fé é a virtude chamada teologal porque ela diz respeito a Deus na qual nós cremos em tudo que Deus nos fala. O que é esperança como virtude teologal? A esperança é a virtude teologal por meio da qual desejamos e esperamos de Deus a vida eterna como nossa felicidade colocando nossa confiança nas promessas de Cristo e apoiando-nos na ajuda da graça do Espírito Santo para merecê-la e perseverar até o fim da nossa vida terrena. Então a esperança é justamente o modo pelo qual nós entendemos o que é a graça de Cristo nós esperamos os benefícios desta graça que Ele pode nos oferecer e por isso vivemos desesperança. É a caridade caridade é a virtude teologal pela qual amamos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos por amor de Deus. Jesus faz dela um mandamento novo a plenitude da lei a caridade é o vínculo da perfeição e o fundamento das outras virtudes que ela anima expira e ordena sem ela eu não sou nada e nada posso aproveitar. Então a caridade é a virtude teologal pela qual amamos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Daí então meus irmãos e irmãs nós concluímos então com o que é o pecado daí o Catecismo da Igreja Católica encerra o pecado porque todos nós sabemos que o pecado então o que é o pecado o rompimento desta aliança que nós temos com Deus é o ofuscamento dessa imagem essa semelhança que carregamos em nossa vida dessa forma o pecado pode ser justamente o resultado da escolha o resultado da nossa liberdade usada de uma maneira má quando nós ultrapassamos os nossos limites que nos são dados pelo nosso Criador. Então meus irmãos e irmãs nós vimos dessa forma o que o Catecismo da Igreja Católica fala sobre o nosso comportamento a nossa moral é claro que teríamos oportunidade de poder nos aprofundar em tantas outras coisas mas esse primeiro passo para uma provocação de um conhecimento que pode ser adquirido por meio da leitura do Catecismo da Igreja Católica é o objetivo daquilo que nós nos propomos a fazer aqui. desde já gostaria de agradecer a cada um de vocês por esses encontros que nós tivemos sempre quando o Alberto viaja ou então ele tem algum compromisso ele pede para que possa vir e desde já agradeço também pelo convite que ele sempre faz de poder estar aqui conversando com o seu povo e com toda a Igreja por meio da nossa TV Nazaré nossa rede Nazaré de comunicação que o Senhor abençoe a cada um de vocês e possa vos dar realmente a graça do Espírito Santo para que nossos comportamentos seja expressão da graça e do amor que só vem dele ou seja, esteja convosco ele está no meio de nós abençoe-vos o Deus todo poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém